Ao invés de acordar e ir direto para a TV, que tal começarmos o dia com pintura? Os desenhos para colorir são facilmente encontrados na internet e a criança deixa a criatividade fluir quando está neste momento. Para a sequência, outras brincadeiras são bem-vindas. Com bola é sempre um sucesso. E por que não resgatar aqueles jogos da infância dos pais? O clássico dominó, por exemplo, desenvolve o raciocínio e a paciência, já que cada jogador vai na vez dele. O Fernando Provetti é profissional de educação física e através de uma rede social na internet ajuda milhares de pessoas com ideias de brincadeiras simples e acessíveis a qualquer um. Essa caixinha, ela vai para frente, para trás, para um lado e para o outro. Tá vendo? Então eu consigo, ó, ter um gancho que eu controlo por essa mão de cá. Aqui eu controlo o movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro. E quando chegar no lugar que eu quero, basta eu descer o gancho e pescar o que está lá dentro. E são mais do que brincadeiras, a prática estimula o desenvolvimento da coordenação motora fina, uma habilidade conquistada na infância e que vai gerar resultados para a vida inteira. Muitas vezes a gente pensa em coordenação motora como a prática esportiva, como saber jogar futebol, como saber jogar vôlei, queimado, o que quer que seja. Mas antes de chegar nesse estágio, a gente tem que passar por outro estágio, que é um estágio mais simples, um estágio mais básico. Então a gente vai trabalhar aí com elementos psicomotores, né? Que é a noção de espaço, noção de corpo, noção de tempo, lateralidade, equilíbrio. Os materiais usados nas brincadeiras, muitas vezes, são os mesmos que jogamos diariamente no lixo. Uma caixa de papelão qualquer, a bandeja do ovo, o rolo de papel higiênico ou do papel toalha. Tudo isso vira uma verdadeira confecção de brinquedos, que de preferência deve ser feita junto com a criança. Usar uma caixa de papelão, a gente vai fazer buraquinhos nessa caixa e pintar de várias cores diferentes. E vamos usar os rolinhos de papel higiênico, que a gente sempre joga fora, das mesmas cores, para a criança fazer um trabalho de motricidade fina, trabalhar os dedinhos, que é muito importante antes do período de alfabetização, e também da noção de espaço. Ainda nessa linha de encaixes, a gente pode usar também, olha só, a caixa de ovo, aquele pente de ovo, a gente pinta as pontinhas, faz buraquinhos, e usando palitinho de picolé pintado, a criança vai pareando e enfiando dentro do mesmo buraquinho, da mesma cor. Lembrando que as crianças já vão estar expostas a telas por boa parte do dia, por causa das aulas online e outras atividades. A intenção aqui é diminuir. De uma maneira muito pobre, a gente precisa fazer um movimento de mãos muito mais elaborado. A gente tem que trabalhar primeiro a palma da mão antes de chegar no movimento de pinça. Para se ter um isolamento menos pesado para pais e filhos, é importante que tenha uma rotina simples estabelecida na casa, inclusive colocar a criança para contribuir com a logística da família e da casa em si. Dependendo da idade, cada um dos filhos, ou apenas um filho, pode ter uma ou mais tarefas do lar a se cumprir. Faça uma rotina simples, bolhe uma rotina simples de atividades, pequenos rituais de trabalho. Por exemplo, quando eu for para a cozinha, alguém vai comigo, vai ser o meu ajudante, o outro vai tomar conta de outras coisas na casa. Então, dividir os trabalhos, por isso que eu falo, organizar rotinas. Essa cognição, essa função, ela traz um maior sucesso, uma maior possibilidade de sucesso, não só na escola, como na vida adulta, para a vida como um todo. Segundo esta psicóloga, é importante que os pais entendam que o momento não está fácil, nem para os adultos e nem para as crianças. Por isso, é fundamental manter a calma e ter o diálogo dentro do lar. Essa proximidade tem mudado tanto a nossa forma de nos relacionarmos e nós temos amadurecido. Então, entrar de uma forma mais madura, mentalmente e emocionalmente, eu acredito que seja a chave disso tudo.